250 profissionais de segurança atuam nas buscas pelo indigenista Bruno Araújo e pelo jornalista inglês Dom Philips no Vale do Javarino, Amazonas. O repórter Glauco de Queiroz traz as últimas informações sobre esse caso. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. E é isso mesmo, além desses profissionais de segurança, estão sendo entregados na operação dois aviões, três drones, 16 embarcações e 20 viaturas. As buscas pelo indigenista brasileiro Bruno Araújo e pelo jornalista inglês Dom Philips continuam sem prazo para encerrar. Eles estão desaparecidos na região do Vale do Javarino, Amazonas, desde domingo. E foi formado um comitê de gerenciamento de crise com integrantes da Polícia Federal, das Polícias Civil e Militar, da Marinha, do Exército e também do Corpo de Bombeiros do Estado. Ontem, em Manaus, os órgãos envolvidos na operação deram uma primeira entrevista coletiva para dar informações sobre o caso. E a partir de hoje, essas entrevistas serão feitas, para atualizar as informações, serão feitas diariamente à imprensa. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, até esta quarta-feira, cinco pessoas foram ouvidas, entre elas um suspeito. O presidente da FUNAI falou sobre esta operação ontem em entrevista ao programa Voz do Brasil. Vamos assistir. Nós temos feito um esforço sinérgico com a Marinha, com o Exército e com a Polícia Federal lá para tentar fazer a localização dessas pessoas. Só que é uma dificuldade muito grande logística, porque o rio, nessa época, lá está em cheia. E ele estando em cheia, as vazantes são muito grandes, então o rio cresce muito nas margens. A área do Vale do Javari é aproximadamente o tamanho do estado de Portugal, é uma área muito inóspita. Lá tem aproximadamente de 8 a 10 mil indígenas isolados de recente contato e faz fronteira com o Peru. A investigação está em andamento. Já foram oitivadas algumas pessoas em Atalaia do Norte e esperamos que em breve tenhamos algumas conclusões sobre as investigações. Olha, e o presidente da FUNAI também disse que o Bruno não estava a serviço da fundação. Vamos ouvir. Esse servidor estava de licença para tratamento de assuntos particulares. E essa não foi uma missão comunicada à FUNAI. A FUNAI, de forma nenhuma, emitiu nenhum tipo de autorização para ingresso nessa área indígena. É importante que as pessoas entendam que quando se vai ingressar em área de indígenas isolados de recente contato, existe todo um procedimento dentro da FUNAI, justamente porque esses indígenas não têm um grau de entendimento como ou não indígena.